Música O, S, O, D, E, D, O, C, cedilha, A, N, T, E, S, E, N, E, M, S, E, M, P, R, E, acento agudo, A, M, E, L, H, O, R, escolha por que, Vírgula, Apesar de não engordarem, Vírgula, Essas substâncias mantêm o paladar viciado nos abordou-se, Vírgula, O que não favorecia a perda de peso. Além disso, Vírgula, Usar adoçantes ou Consumir produtos de etelete, Vírgula, Que utilizaram adoçantes na sua composição, Vírgula, Poder dar uma falsa impressão de alimentação saudável, Vírgula, O que acaba por aumentar o consumo de produtos ricos em calorias, Vírgula, Como o chocolate e a dieta, Vírgula, O que acaba provocando aumento do peso. Vírgula, A, N, T, E, 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 No entanto, apesar das polêmicas, os outros tipos de adoçantes também são seguros para a saúde, pois os estudos ainda não comprovaram que eles fazem mal. A saúde, mass é o uso excessivo, pode aumentar a dependência por doces e a chance de desenvolver diabetes. Também é importante lembrar que em casos de fenocetonúria não se deve consumir adoçantes a base de aspartame, e pessoas que têm pressão alta ou insuficiência arena não devem consumir adoçantes a base de sacareina e ciclamato, pois são brinco sem sódio. Música Simples O N D S E P O D E U S A R O A D O C Cedilha A N T E O uso de adoçantes artificiais para emagrecer deve ser o mínimo possível porque eles foram concebidos, via deregra para ser usados por diabéticos, que não podemos dar outra alternativa para adoçar. Música Para isso, vírgula, algumas dicações, dois pontos ao preparar doces, vírgula, coloque o adoçante por último ponto, quanto mais no final do processo melhor. Música N A T U O U S E A S P O R T A M E S E F O R C O Z E N H A R A L G O A C I M A D O S 120 Ordinal masculino C, pois ele perderá as suas propriedades. Na hora de preparar sobre-em-sas, cálcule o equivalente a uma colher de sobre-em-esa por pessoa. Música O sabor doces gerado pelo adoçante é mais facilmente percebido nos alimentos depois de fris. Por isso, vírgula, se o alimento for consumido ainda quente, vírgula, parecerás em doce. Música Para preparar um caramelo ou ligue-te, experimente a usar a frutose em pó. Música P A R A S A B E R A Q U A N T I D A D E E D E A L D E A doçante que deverá ser utilizado. Veja as indicações no rótulo da embalagem, vírgula, pois a quantidade pode variar dependendo da marca e o consumo excessivo de edulcorante, vírgula, não faz bem mais saúde. Música Assista ainda ao vídeo ao seguinte e confira as diferenças entre O Açúcar e O Adoçante Dois pontos Açúcar O Adoçante e ponto de interrogação barra vertical T A T I C O M N T A Serquilha 1.724 ml V I S U A L I Z A C Cedilha O At U S 2 Música 2 mil inscreva-se Música